Olá, muito boa tarde pra você. Deputada Lúcia Helena Barros é condenada a quatro anos de prisão. Copom diz que não hesitará em elevar a taxa de juros. Projeto de lei propõe redução na conta de luz para famílias de baixa renda. Eu sou Alexandre Leal, o JP Agora está começando. Oferecimento Vencer Uniub. Agora com 80% de desconto e seis meses grátis na transferência. A Justiça do Rio de Janeiro condenou a deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros. Gabriela Francis com a gente, as informações. Gabriela, por qual crime a deputada foi condenada? Boa tarde. Boa tarde, Leal. Boa tarde a todos. Foi por desvio de dinheiro público. Ela foi condenada a quatro anos e cinco meses de prisão em regime semiaberto. A corte também determinou a perda de mandato da parlamentar e a condenou a devolver cerca de 174 mil reais mais juros. Cabe recurso da decisão. Ela foi acusada de usar dinheiro público para pagar um pedreiro que tinha sido nomeado como assessor parlamentar por Lucinha e que prestava serviços particulares nos centros comunitários mantidos pela parlamentar na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. As investigações começaram depois que o pedreiro entrou com uma ação trabalhista contra a deputada. Constatou-se que no período de 2011 a 2015, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pagou 174 mil reais em salários para o pedreiro. Em nota, a defesa da deputada afirmou que tem certeza da improcedência da denúncia e que vai recorrer da decisão. Leal, é com você. Muito obrigado, Gabriela. Bom trabalho pra você. O Comitê de Política Monetária do Banco Central informou em ata divulgada nesta terça-feira que não hesitará em elevar a taxa de juros para segurar a convergência da inflação para a meta de 3%. No texto, o comitê responsável pela análise e definição da Selic reforçou que a afirmação foi feita de forma unânime por todos os diretores do colegiado. No documento, o Banco Central cita um cenário global desafiador e avalia que o desenrolar será particularmente importante para definir os próximos passos da política monetária no país. A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo confirmou mais três casos com transmissão local de febre ouropouche. Rafael Ribeiro agora com a gente. Boa tarde, Rafa. Isso mesmo, Léo. Boa tarde pra você e a todos que acompanham o JP Agora. Na quinta-feira, a pasta já havia divulgado dois casos no Estado. O primeiro, inclusive, em território paulista, totalizando cinco registros até o momento. Olha só, todas as infecções ocorreram na região do Vale do Ribeira. Foram quatro no município de Cajati e outro em Pariquera, a sul. Olha só, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, os cinco pacientes se recuperaram. Além de São Paulo, outros 22 estados brasileiros confirmaram a transmissão local da febre ouropouche. Neste ano, segundo o Ministério da Saúde, o Amazonas foi o estado que mais registrou com 3.227 casos. No total, a pasta registrou 7.497 casos da doença. Em 2024, segundo o painel de monitoramento das arboviroses, em todo o ano passado, foram, inclusive, 881 registros. 831, perdão, registros. Leal, eu volto com você. Obrigado, Rafael. Bom trabalho. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logísticas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que o Dia dos Pais pode movimentar mais de 25 bilhões de reais no comércio brasileiro este ano. Segundo o levantamento, mais de 110 milhões de pessoas que moram em capitais pretendem presentear um ente querido. O valor médio dos gastos é de 230 reais e as opções favoritas são roupas e cosméticos. J.P. agora fica por aqui, claro, eu te encontro logo mais, a partir de 7h20 na noite, no Jornal Paranaíba. Mais informações do Berlândia e região, acesse paranaibamais.com.br. Tchau, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.